Então, para o Ayurveda existe uma frase clássica, que é razoavelmente correta, que é carboidrato no geral. Pessoas com desequilíbrio de capa ou capa têm problemas de metabolizar. Pessoas com problema de vata, proteína, têm problemas de metabolizar. E pessoas com problema de pita, gorduras, principalmente frituras, essas pessoas têm problemas de metabolizar. Essa frase, 70%, 60% é coerente. Mas, por exemplo, no caso da dieta cetogênica, que vai ser o nosso ponto aqui principal, nem todos os carboidratos são ruins para capa ou capa ou capa, dependendo de como você estiver escutando a pronúncia, que vai ser o nosso foco. Por exemplo, tem uma pessoa que estava fazendo tratamento aqui na Índia de vata, de problema de articulação, e o médico, hoje em dia, aqui na Índia, o Ayurveda já está ficando bem ocidentalizado no linguajar dos médicos. E ele falou, você tem que parar de comer proteína. E não é exatamente isso. Entende? Então, por exemplo, tahina é uma ótima proteína para pessoas com problema de vata, no geral. O gui é um ótimo óleo para pessoas com problema de pita, no geral. E, por exemplo, o mel, ou eventualmente, por exemplo, em uma determinada condição, o centeio também é um ótimo grão, um ótimo carboidrato para capa. Ok? Então, anota aí, por favor. A dieta celíaca, na perspectiva do Ayurveda, tem algum grau de validade, no sentido de entender que o metabolismo do capa, quando está perturbado, tem uma dificuldade de digerir carboidratos em geral. Ok? Então, nesse princípio, o Ayurveda, ele consegue falar em relação à dieta celíaca que aquilo tem alguma coerência. Ok? Só que, qual é o problema da dieta celíaca, ou dessa galera também do low carb, né? Que é a dieta celíaca, ela é cetogênica, desculpa. Estava falando celíaca, mas é cetogênica. A grande ideia é que você vai transformar a busca de caloria, do carboidrato para proteína e gordura. Certo? Ela e a low carb são coisas bastante parecidas. Só que tem um problema. Para o Ayurveda, quando você come muita carne, você precisa de um metabolismo muito forte. Se uma pessoa é um esportista, se a pessoa faz muita atividade física, essa dieta cetogênica, essa dieta do low carb, ela pode até funcionar durante um, dois, três meses. Depois disso, o corpo entra num estado de estresse fisiológico e o grau de perturbação fisiológica é tão grande que ele entra em falência. Então, essa dieta cetogênica, ela é uma dieta que ela pode ser usada como uma manobra de emergência. Ok? Como no teu caso, você falou, ah, no início eu tive uma melhora de, sei lá, perde 20 quilos, etc. Só que na perspectiva do Ayurveda, você está ao mesmo grau envelhecendo e emagrecendo. Você não está ficando mais saudável. Você está ficando cada vez mais com o teu hálito cetônico. Cada vez mais o teu cabelo está perdendo qualidade. Cada vez mais a sua unha está perdendo qualidade. Cada vez mais o teu osso está enfraquecendo. Porque é como se você pegasse um carro a gasolina e ficasse andando só com o diesel com ele. Entende? Então, num primeiro momento, enquanto o carro não ficou arrebentado, ele tem uma performance diferente, supõe. Esse exemplo do diesel não é perfeito, mas vai lá. Ele consegue ter um efeito de curto prazo aceitável. Ok? Qual é esse efeito? Enquanto o teu corpo ainda, teu fígado consegue manter um balanço com aquela quantidade de proteína que está entrando. Só que o fígado fica cansado com esse processo de supercarga de digestão de proteína. E depois que ele fica cansado, o metabolismo todo afunda. Porque no Ayurveda a gente tem três níveis metabólicos bem distintos. Um metabolismo do estômago, intestino, essas coisas, que é o que a gente chama de digestão. Ok? Digestão primária. Na nossa visão ocidental, a gente tem alguma coisa chamada de veia-porta que leva muito do que é da nutrição para o fígado. Ok? Mas esse lugar, na visão ocidental, não é chamado de digestão secundária. No Ayurveda a gente pode entender esse processo como um momento onde você chega num país, na Índia, ou qualquer coisa que seja, e você sempre para numa alfândega. Não importa se você chegou de avião, de navio, de carro, de trem, você sempre para numa alfândega para conferir teu passaporte, ou pelo menos, suponha que esse exemplo seja válido. Esse processo é chamado de digestão secundária no Ayurveda. Ok? E esse processo, se o fígado ele fica muito sobrecarregado, é como se num aeroporto tivesse chegando, sei lá, um milhão de pessoas vindo de Miami ou indo para Miami, indo para Orlando ali. Aquele caso assim, São Paulo ou Orlando. Ok? E o que que acontece? O sistema ele perde qualidade. Ok? Aí a digestão terciária, que é a digestão celular, ele depende dessa triagem que a alfândega faz, que no caso do, na visão do Ayurveda, é o fígado. Ok? Então anota aí. Para você ter uma sensação de bem-estar energético, o teu fígado precisa estar descansado. Então no Ayurveda, a questão do jejum terapêutico, muito dos processos envolve você manter a grande máquina metabólica do corpo, que é o fígado, suficientemente descansado. Não existe nenhum órgão no corpo mais complexo do que o fígado. Até o cérebro não é tão complexo quanto o fígado, em termos de reação química que ele produz. Se o fígado parar, o teu corpo todo, ele é como se, por exemplo, sei lá, um sistema de transporte de uma cidade. Imagina São Paulo. Se o sistema de transporte de São Paulo parar, meio que tudo para. Não estou dizendo que o fígado é isso, mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista qualitativo, o fígado, ele impacta em todo o sistema. Ok? Então, aí quando a gente vai comendo muita proteína, e o grande problema da proteína é que o fato da gordura estar muito entranhada na proteína, o corpo gasta muita energia para soltar uma coisa da outra. Ok? Então o processo digestivo da carne, ele é mais pesado. Na perspectiva do Ayurveda, ele gasta mais energia porque ele tem que cortar, e ele tem que arrebentar algumas ligações que são muito intensas. Por exemplo, se você faz um malentino, um grão de bico, um feijão, e coloca aqui em cima dele, você, de um ponto de vista químico, você vai ter uma relação muito parecida de proteínas e gorduras. Porque se você pegar uma carne. Ok? Só que do ponto digestivo, eles são completamente diferentes. Porque eles não estão um mergulhado no outro. As ligações químicas entre um e outro, eles são muito fáceis do corpo separar elas. Ok? Então, no ponto de vista digestivo, enquanto, anota isso, enquanto o teu fígado dá conta do recado, o teu corpo, ele entra num processo de fome generalizado, e ele fecha a conta com o empréstimo da dieta cetônica ou do low carb. Só que é o fígado que está mantendo a conta. Ele vai conseguir manter a conta um mês, dois meses, depois de três meses, dificilmente ele vai conseguir manter a conta. Ok? Então, no sentido de ser uma dieta para o emagrecimento, uma pessoa pode fazer uma dieta low carb ou qualquer coisa assim, uma vez por ano, durante uma, duas, três semanas, e aquilo dá relativamente certo. Do ponto de vista global, o corpo toma uma porrada, mas ele não cai. Ok? Por exemplo, no Ayurveda, o Panchakarma, é um programa terapêutico que estressa o corpo bastante, só que depois disso a gente tem todo um período de pampering, de, digamos assim, ficar mimando o corpo para ele poder rejuvenescer. Ok? Então, nesse processo de alimentação do Ayurveda, para ter essa linha, vamos chamar, entre aspas, cetônica, vamos chamar ela mais adequadamente anticapa, o que a gente vai fazer basicamente é o seguinte, a gente vai fazer uma coisa que hoje em dia se chama basicamente jejum intermitente, a gente vai focar uma alimentação forte, por volta de umas 10, 11, meio-dia. Ok? Essa alimentação, ela vai ser uma alimentação plena. Ok? E se ela der conta de você ficar sem fome o dia inteiro, 24 horas, se você só tiver fome depois de 24 horas, não tem problema. Se você tiver fome umas 5, 6 horas depois dessa alimentação, antes do sol se pôr, a gente vai ter uma outra alimentação. E a gente, num primeiro momento, vai basicamente comer no máximo duas vezes por dia, buscar um intervalo entre refeição, algo em torno de 6 horas, tipo 10 da manhã, 4, 5 da tarde. Ok? 11 da manhã, 5 da tarde. Ok? Procurando comer só quando tem sol. E tomar muito cuidado com o líquido que a gente ingere. Tem uma palestra que foi da gente agora do encontro segundo Namasteraças em São Paulo, que foi em julho, que fala sobre água morna e etc. Mas um outro ponto que pro Ayurveda é muito importante no processo de emagrecimento com saúde é a ideia que... Essa ideia é meio trágica, mas vai lá. Água intoxica Kappa quando a pessoa está com o Kappa perturbado. Ok? Então, uma das coisas que é fundamental no Ayurveda para um programa adequado de regeneração do Kappa é como que ela vai comer. O outro é como que ela vai ingerir líquido e esse ponto é muito central. Ok? E aí a gente vai falar de água reduzida, água fervida, infusão fria, o que for. Mas o ponto todo é que água crua. Nesse momento é uma bomba para o teu metabolismo. Ok? Você pegar uma água, abrir uma coisa assim, você provavelmente vai tomar essa água e ela vai pesar dentro de você. Bum! Ok? Você vai falar, pô, mas água é água nesse momento para o teu metabolismo é meio que veneno. Nesse sentido, água crua, essa água aqui, simplesmente é água normal. Ok? Fora do Ayurveda, dificilmente você vai ter, talvez na macrobiótica, alguém suficientemente louco para falar para você que a água vai te fazer mal. Dependendo da forma como você estiver tomando nesse... Não estamos nem falando de água gelada, nem água fresca. Estamos falando de água que não foi cozida, água que não foi reduzida a metade, água que não está morna. A gente vai especificar isso daqui a pouco. Ok? Então, um ponto central vai ser o que você come, coisas sólidas. Outro vai ser o que você ingere de líquido. Ok? E outro vai ser como que você vai restaurar o teu Agni a um nível minimamente básico, como que o teu metabolismo vai deixar de estar essa coisa empachada, ensolada, essa tragédia. Ok? Com um mínimo de atividade física e principalmente exercícios respiratórios. Aí tem algumas variações, mas dentro do Yoga tem um pranayama, que algumas pessoas com pressão alta ou gestante não são muito recomendadas de fazer. Tem que ter um maior cuidado. Para quem estiver assistindo esse vídeo, cuidado se estiver principalmente nessas condições. Ou hernia de hiato também. Muitas pessoas com cirurgia bariátrica tem que tomar cuidado com isso. Que é o Kapalabhati. O Kapalabhati é básico, que dependendo da tradição de Yoga que você seguir vão ter nomes diferentes. Mas esse é aquele que o umbigo dá um tapinha para dentro do estômago. E esse processo de ficar repetindo esse estímulo ajuda o corpo a voltar a ter vontade de secretar ácido gástrico. Ajuda o corpo a ter vontade de novo de sair de um derrotismo generalizado. Porque depois de um tempo, o corpo entra numa modulação do tipo cara, desisto. Desisto dessa vida. É só uma sensação de empachamento e peso no estômago infinito. Você pode ficar três dias sem comer. Uma semana sem comer. E se você não saber restaurar o Agne, é como se você quisesse que uma fogueira que já morreu acendesse sozinha só porque você parou de jogar água lá em cima. Não vai adiantar. Se você não restaurar o Agne de uma forma adequada, pode passar uma vida inteira e o Agne fica uma coisa empachada. Então, na Projetiva do Ayurveda, o como que você vai estar comendo, o como que você vai estar ingerindo líquido, o como você vai estar, por atividade física e pranayama, restaurando o Agne, é muito importante para essa conta fechar. E você, em uma semana, assim, no máximo, vai falar, nossa, como que o Ayurveda é formidável, com coisas tão simples, de ter um resultado tão impressionante. E, principalmente, no contexto brasileiro, sem o uso de um monte de medicamento ayurvédico, que aqui no contexto da Índia isso é fácil, mas no contexto brasileiro, isso leva tempo, é caro, tem outras questões. Então, só com essa abordagem de alimentação e rotina, você vai ver se amanhã, só de tomar a água certa, etc., o corpo reage de uma forma muito impressionante. Ok? Então, vamos fazer isso agora de uma forma mais sistematizada. Muito bem. Então, para o pessoal que está assistindo o vídeo aí, estava procurando sobre dieta cetogênica, finalmente, e a galera do low carb, pelo menos temos um vídeo aí. tchau, 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 tchau.